Música As budas aí Pô, pelo menos você tem uma arma, eu tenho um roto pra bater Não, não tem munição Ah meu filho, coronhada Não dá Mas você dá medo, porra, eu não dou medo Pô véi, nessa cidade aí de Hard Valley Você não entra, porque ela é muito grande Aqui, você tinha que pegar Um carro O Old Avenue O Old Avenue Vamos dar uma olhada nesse carrinho aqui Lindo Cara, é mais fácil eu descer Da bicicleta Peguei o que? Peguei barra de chocolate no meio de um carro queimado, meu irmão Ih, é da polícia O carro da polícia era pra ter uma arma e não um chocolate Ah, mas policial dos Estados Unidos, você acha que eles fazem o que? Usar arma ou como? Rosquinha, porra Rosquinha, cadê as rosquinhas? É, só cor A idade, onde fica? Hã? Que bugueira Você precisava achar um mapa, velho Pra você Pegar as mães e deslocalizar, entendeu? Pelo mapa Eu peguei um busão aqui, cara Não dá que eu ache uma arminha dentro desse busão Procura um mapa aí Porra Achei uma geladeira perto de um busão, velho Pô, achei que você tinha achado alguma coisa importante Minha bicicleta bugou Eu saí dela e ela bugou Não, ele anda bugado, é diferente Cara, eu tô igualzinho aquele cara lá do... Que apresenta aquele canal, é talentos, como que é? Como se chama aquele canal lá, cara? Qual canal? As carinha canta, é... Jovem talento, senão é... Qual que é o nome, porra? Não conheço Pô, aquele lá da... Acho que é da Respte, porra Que toca Tem uns carinha que toca lá Novato, tal Não conheço, eu não assisto TV, não Eu também não, pô Mas é que apareceu Que eu assisti Ah, tem um curral ali Eu tenho uma bateria e gasol Vou bobear Eu faço algum carro pra andar, filho Não quero carro, não quero essa coisa bugada, não Ah, meu filho Agora que eu sei que existe carro nesse carro Eu vou caçar carro até morrer, meu irmão Não há zumbi que me segura Caralho, tem uma casinha aqui Casa de rico Ainda não passei de bicicleta no campo Mano Eu acabei de pegar uma roda, velho Aí você pensa Gasolina Roda Roda Corredentada Vela de ignição Bateria Óleo Partes elétricas Pô, velho, montar um carro nesse jogo deve ser... Eu achei um carro Eu achei um carro sem roda Eu tô com uma roda aqui Mano, eu achei um carro sem pneu, velho Sabe o que que é isso? É só colocar pneu, meu irmão Não joga essa coisa nem fudendo fora, meu irmão Eu tô guardando aqui Eu tô com uma roda Vê se acha uma roda aí Dá pra entrar no carro? Dá, cara Só tá sem pneu, velho Era pra rodar sem pneu Não roda sem pneu, porra Caramba, eu tô com tudo sem pneu, cara Tem que pegar quatro pneus, é isso? Eu acho que é, velho Porra, fala sério, hein Eu tô com um já Caralho, olha o que eu achei nessa porra O que? Uma shotgun, caralho Ah, também tem Bebida Vê se achou munição, não achou? Ah, meu filho O que que é isso aqui? Bandana Não sei pra quê Eu vou dar uma de Guarda Pra bandana Pra você Caralho, eu sou carequinha Tchau pra você Escreve Como que eu vou saber que tem munição? É, você vai Pôr o mouse em cima da arma E você vai ver Quantas munição tem Deixa eu ver Espera aí que eu tô caçando ela Não Não, em cima da mochila tem escrito o nome dela Aí que tá, meu irmão Tatical 12g Tem que ver se tem munição no quadradinho Se não tiver, não tem Não Caramba, velho Tem um lobo aqui, mano Mano, você tá Sacanagem Tem um lobo aqui Tem um lobo atrás Tem uma caminhonete Dá pra levar nego Cara, eu não sei onde eu tô Eu achei que eu tô com uma shot violenta Mas Eu vou caçar roda Eu vou guardar você, meu filho Eu vou guardar onde você tá Não se preocupe, Oli Eu voltarei Porque você tá sendo melhor do que a bicicleta Espero É, fazendeiro americano, fi Não, buga Caralho, achei outra bicicleta aqui Oi? Achei outra bicicleta Quando que eu deixei Eu achei uma também, velho Graças a Deus Eu tenho uma Um robo E não vou tender de usar Vem com essa Munição, cadê você? Cara, você não vai acreditar Que eu acabei de ver Ah Rodo Foi bom quando chegou Tchau pra você, Rodo E bem-vindo Bastão de baseball Moleque Eu tô com uma shot Bastão de baseball Oh, velho Minha bicicleta bugou na cerca, velho Tentando ver se eu vejo Um carro com uma roda Corre Lombo Que foi? Lombo, velho Cara, literalmente Corre 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 Não sei Faz qualquer coisa, gente Que que foi, filho? Lombo, mesmo um É dois É três Mais de sete lombos Nossa, armou até o coração, velho Eu só vi que os lobos saindo do meio da mata Falei, o quê? Você é louco, meu irmão Eu tô chegando nele Para mim é um posto, né? Daqui Então vem É um posto de gasolina mesmo Então chega nele Tá Vê se você vai me ver Oi Vi É você, aquele lá no fundão Correndo De bicicleta É É nóis então, meu irmão É nóis que tá de bicicleta De capacete Uh, é nóis aí, ó Eu tô aqui Aonde, mano? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, olha pra trás, velho Você tá com o vestilinho Tudo de capacete, meu filho Aqui, ó No posto Ah, vi Uh, o encontro Ó os encontros Ó os encontros Ó os encontros Finalmente, filho Caralho, velho Tu tá igual o bandido, meu irmão Ih, a gente vai se bugar Chega mais Vamos invadir essa treta Eu já fui, já Tem nada? Nada Então, vambora Vamo pra cidade Tem um cara Você viu que um cara Falou hello? Vai lá, velho Agora tá maneiro pra caramba, hein Peraí, deixa eu responder Não responde não, velho Porque senão ele vai ficar Vendo que a gente tá aqui, velho Então, vambora Pra onde a gente vai? Pô, minha shotgun, velho Igual Zinhaçu Então, vamo pra cidade Ver se a gente acha as peças pro carro, velho O que que ele falou? Onde está você E você, sei lá Eu vou colocar Eu vou colocar down, Tom Não Coloca sul, Tom Ah não, aí ele vai ver que você não tá na mesma área Então, vambora Então, vambora Tem que ser assim, né, meu irmão? Ô, mano A gente tá virando pra down, Tom Ah não, fô Tá sem ouvir a flaca, velho Ah não, fô Cara, ele tá na polícia Caralho Ele tá não sei o que Então, ele tá cheio das armas, velho Ele tá na polícia de H-Vale, velho Mano, se a gente ver coisa de polícia, meu amor A gente vaza, passa longe Igual o... Foi lá, velho Qualquer coisa Please, no kill me Vou colocar sim Please Please Não, eu queria nem saber, velho No kill me Não sei se é assim É plice, né? É ple... É pleaz Pleaz Assim, ó No kill me Ó, tem umas casas ali pra gente urchar, hein Aonde? Onde você tá, velho Eu perdi de você Ih, caramba Meu Deus Tu sumiu da vida Eu fui fazer uma trilha aqui Ah, então você desceu o morrinho? Peraí Não, mas não desce não Senão você vai descer o morrinho diferente Cadê você, velho? Eu tô na estrada Ah, vem cá, vem cá Vem cá, onde? Tu viu? Tu viu não Não mata aqui, ó Eu tô bugado Olha lá, olha lá O quê? Olha lá embaixo Meu Deus Não, sai fora dele Não, mata lá embaixo, velho Olha pra você ver Não, eu vi ele Mano Que lá é um carro funcional Aonde? Aquele ali, ó Não, não é não É não Entra dentro da casa Entra aí, eu vou olhar na garagem Olá, é alguém aqui? Não Por favor, me diga Eu preciso falar com você Achei um... O que é isso aqui? Achei um... Foi lá, GetTune Uma comida latada Eu tô com duas comidas latadas Legal Segundo andar, meu irmão Tem que achar uma mochila pra você, velho Lembrou? Jogos mortais, cara Tem nada não? É um cavido no descanso eterno aqui, ó Deixa eu ver Rapaz? Morreu, hein? Deitado Dormindo, né? Vamos olhar, é, dormindo Não tem nada na janela Então a gente pode sair tranquilo Bora, 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 bora Mano, 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 calei você Zumbi, porra, zumbi, porra Caralho, velho Tá atrás de mim, meu irmão Eu tô dando um rolê nele aqui, cara Tem dois Vem, vem pra cá, ó Cadê você? Aqui, ó Tô na sua direção, piscando uma lanterna, ó Eu tô correndo Corre, mano Eu tô correndo Deixa eu te bater Não, foi um ataque de vento, cara Rajada vental Corre, corre Me segue Cara, eu tenho que A gente tem que ir lá naquele carro Pra colocar essas paradas Tem Pra poder ter espaço na minha mochila, né, velho Ah, não Passa pra mim que eu tenho espaço Eu tô correndo mais rápido Eu posso Tá vindo alguma coisa ainda? Não Vem, vem Joga as paradas de carro no chão aí Que eu vou guardar na minha mochila O problema é que quem morro, velho Aqui foi onde os lobos estavam correndo atrás de mim Eu tava vcindo, velho Mas eles não estão aqui, Marlon Você olhou que tinha Se tinha alguma coisa aqui? É Tinha uma comida num carro Uma bebida, uma coisa assim Ih, os lobos, velho Caralho, meu filho Ai, desgraça Você corre Acelera mais, bicho Acelera Para aí Não para não Bicicleta do caralho Não para não É, tá bicicletinha Acelera, senhor Acelera 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 é muito violento era atrás de você que ta correndo esse palhaço é muito violento eu vim daqui de baixo deu muito trabalho achamos um gringo aqui pensamos que ia nos matar mas ta ótimo ai conseguimos fazer um carro funcionar ele ta vindo atrás da gente calma ai eu não sei falar no jogo não tem contato manda ele vazar manda ele vazar eu não sei falar a língua dele então porque você quer falar rai o cara vai achando que você sabe não pera ai fica ai fica no carro nossa nem acredito a gente conseguiu fazer um carro funcionar caramba eu desliguei ele cara porque sabe lá né vê quanto que tem ele consome combustível vê quanto que tem ai de gasol ah o cara vai pegar minha parada de combustível deixa quieto melhor ele lá do que vamos então pra outra cidade cara entra ai eu não to conseguindo pôr as coisas no inventário ah você tem que sair do carro pra pô sai mas fica calma mira não colocou? pera ai nem vai fazer nada não eu acho que isso aí é tranquilo ele ta caçando só as coisas colocou as coisas? vai vamos lá o cara desejou o cara desejou ele deu tchau e desejou sorte o cara desejou vambora nessa desgreta bate com o carro não pelo amor de deus hein mussul aqui é profissão vamos achar a supriment na spa Caralho, que foda O carro não tá bugado Igual a bicicleta Se bobear Esse cara que roubou nossos negócios Eletrônico Da picape Mas a gente não tava vigiando o carro Então acho que não fez mal Ele viu lá o negócio que tá precisando Às vezes sei lá Porque ele pode já ter o carro pronto É, a gente não monta nada Vamos com o pai, né Caralho, alinha demais Nós dois de bonezinho Igual mafioso lá dentro Caralho, véi Eu nem acredito que eu tô todos com o carro já Nossa, véi Já, já tô feliz no jogo Agora vamos ter que achar água Olha no mapa aí, cara, tem como? Eu tenho água aqui Tem comida, né Na verdade, mas aí você come com água Vai dar um pouquinho de água Vamos parar daqui a pouco Pra fazer uma pausa de Viagem Caralho, o carro até é muito violento Não tem nenhum marcador de gasolina Nessas paradas, não? Não, não tem nada Não fala nada, cara Por isso que eu acho melhor a gente sair e ficar me olhando sempre E outro, eu não vou jogar meu carro contra os outros, cara Nem que eu não vou jogar essa Carl Victoria aqui Na frente, na cara de alguém, cara Olha que linda, cara Não tem como Eu queria um carro desse Na vida real Olha o caminhão aí Opa, pera, pera Dá uma cheada Vê se tem item Peraí que a gente tá ouvindo barulho Desliguei muito Desliguei o carro Desliguei Fica dentro do carro Eu tô Vê se tem alguma coisa nesse carro aí Vou olhar Eu acho que eles Uma coisa que eles tem que colocar Pra gente poder mexer no nosso menu Dentro do carro, cara É, né Não Deixa eu ver quanto que gastou de gasolina Ih, não gastou nada, mano Gastou nada de gasolina Bora Quer que? É, peraí Deixa eu tirar Você tá precisando de água? Tô, não, bora Tom Cadê? Toma isso aí, ó Jogou? Joguei Comeu? Aham, comi coisa Bora Peraí É o R que liga, tá? Tá Só cuidado aí Peraí Peraí Deixa eu ver a placa Mostra, véi Não dá pra dar ré não, véi Dalton? Vamos pra Dalton Deve ser centro Ah, não, véi Queria ir pra outra cidade Então vá reto aqui, ó Desce o morro Peraí, deixa eu ver o mapa Vai ter que sair do carro É Já dominei aqui Eu nem andei, pô Calma aí, cara Dominition Dominition Olha lá, véi Você olha o mapa mesmo, véi Que maneiro É, véi E o mapa Você não dá pra você ver, não, véi Ó, vou pegar a estrada contrária Eu vou sair nas fazendinhas, véi Você descer ali? Sentido e Bridgemore Você descer ali? É Se eu descer na estrada contrária Ai, peraí Deixa eu mudar a cama Entra no carro Quer ver, ó Vamos sair nas fazendinhas E depois Sentido e Bridgemore Cuidado com o cone aí Luz, que que é isso, cara? O que você tá arrumando? Vou acelerar muito não, né, mano É difícil de dirigir, véi Não, não Eu achei tranquilo Vou acelerando pra caramba Pô, muito maneiro, véi Caraca Muito violento, véi Pô, véi Se não tivesse comigo, véi Eu nunca ia conseguir também Pegar esse carro, não, véi Sozinho é difícil demais, véi É difícil Aquele cara tá dando de aventureiro, véi Ele tá sozinho Cê viu o tamanho da mochila dele também? Não Caracas, mano Que mochila não tem que levar Como que deve ser pra você guardar o carro, hein? Será que se a gente ficar dentro do carro Deslogar? É, dentro do carro Se é novo no canal Quarta e sexta Quarta e sexta De vez em quando Final de semana Às vezes é uma live Ou algo do gênero assim Beleza? Espero vocês lá Fui!